Você está planejando viajar para o Ceará e não sabe para qual cidade pretende ir? Ou o que você pretende fazer por lá? Então vem comigo que eu vou te dar uma ajudinha. Eu sou a Ed, do Atualizando Destinos, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar um pouquinho dessa terrinha linda que tem muito a oferecer. Mas antes eu vou pedir para você deixar aqui o seu like e se inscrever aqui no meu canal. Agora sim, vamos lá! Então, Fortaleza definitivamente não é um daqueles lugares para você passar apenas um final de semana, pois tem muitos passeios legais para você fazer por lá. Mas sim, você pode utilizá-la como base para fazer um bate-volta para as cidades vizinhas. Ela não é uma cidade cara, tem comidinhas maravilhosas e, além do mais, é residência de amigos super especiais para mim. Então não preciso nem dizer que eu amo muito esse lugar. Eu estive por lá quatro vezes e de todos os lugares que eu visitei, apenas dois passeios foram contratados. E por lá mesmo, nada com antecedência. Um deles foi um passeio de veleiro, onde a Praia de Iracema, por meio da Associação de Veleiros de Fortaleza, disponibiliza passeios todos os dias. Os passeios podem ser feitos no período da manhã ou no período da tarde. E eles duram duas horas. E o outro foi um tour de dia inteiro para Morro Branco. Esse tour sai lá da Avenida Beira Mar e vai até Canoa Quebrada. Você passa pelas falésias, vai na Praia de Morro Branco, na Praia das Fontes. Uma parte é feita de ônibus e a outra de bug. Mas aí é opcional e esse valor é pago à parte. Depois ele vai até Canoa Quebrada e lá você pode contratar um voo duplo. Vem ver como que foi o meu. Olhando essa paisagem assim, dá até uma vontade de viajar, né? Você pode contratar o seu voo lá no final da Rua Broadway, assim que você chega em Canoa Quebrada. Eles podem ser duplos ou triplos e ter uma duração de 15 a 20 minutos. Tudo irá depender das condições do vento. E aí, curtiu esse passeio? Em todos os outros passeios, eu fui de carro mesmo com os meus amigos ou eu usei o Uber, que funciona super bem por lá. Quer saber o que mais eu conheci? A Praia de Lagoinha, a Praia de Cumbuco. Bom, lá nós pagamos um guia local para poder ir de bug pelas praias, pois em muitos lugares não é permitida a entrada de carros particulares. Também conheci a Praia do Futuro, onde fica o Bar Croco Beach e a Praia do Beach Park. Esses dois locais possuem uma estrutura de praia incrível. Eu já rodei muitas praias por esse Brasilzão e bem que as outras regiões poderiam aderir o mesmo. Cara, eles simplesmente arrasam. Você tem a opção de se hospedar por lá, mas aí o preço está bem salgadinho. Então, se você quer conhecer o parque, mas quer economizar, o ideal é você se hospedar em um outro local e comprar o ticket que está direito a você utilizar o dia inteiro. Aí você usufrui de todas as instalações. Gente, ainda pelas praias, eu simplesmente amo as águas mornas do meu Nordeste. Você entra pra dar um mergulho e não dá nem vontade de sair. Você quer ficar lá por horas. Ai, nossa, deu até saudade agora. Uma programação super legal e que é 0800, que todo mundo curte muito fazer, é separar um tempinho no final do dia pra fazer uma caminhada na Avenida Beira Mar. E lá é também onde tem a feirinha de artesanato. Então, já sabe, né? Você para um bom tempo pra ficar por lá. Mas Fortaleza não tem só praias. Então, vou te mostrar o que eu conheci lá também. Eu fui no Centro Cultural Dragão do Mar, onde tem o Museu da Cultura Cearense, o Museu da Arte Contemporânea, biblioteca, teatro, cinema, cafeteria e planetário. É tudo num único lugar. É muito legal. Eu também fiz o tour guiado na Arena do Castelão. E fui no Mercado Central, onde você encontra aquelas delícias locais, onde você pode comprar a sua rede, pode almoçar por lá também. E um outro local também pra você comprar suas lembrancinhas. Toda quinta-feira é dia da caranguejada. Então, já separe esse dia aí na sua agenda pra encontrar os seus amigos, beber uma cerveja, bater um bom papo e, claro, comer caranguejo. Se você tiver com o tempo, eu tenho uma sugestão bem legal pra você. Que tal incluir Jericoacoara no seu roteiro? Incluir o quê? É isso aí. Tenta falar. Jericoacoara. Mas todos conhecem como Jeri. É uma cidadezinha super charmosinha que fica a 300km de Fortaleza. É possível contratar um tour de bate-volta durante o seu fim de tarde lá na Avenida Beira Mar. Gostou de Fortaleza? Saiba que lá tem muito mais coisas super legais pra fazer. E é por isso que eu pretendo voltar. E você vai pretender voltar comigo, né? Pra eu conhecer o Beach Park. Fazer o quê? Promessa é dívida. Valeu, galera. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!